Muito bom dia, tarde, noite e madrugada pra vocês meus amigos, eu sou o Buu e hoje uma build que já vinham pedir nos comentários das outras builds faz um tempinho já, finalmente chegou nela, hoje vamos aprender a jogar de Bacazura e oferecer essa build especialmente pro nosso brother Rafael Soares Carvalho que vinha pedindo essa build também, eu sei que vai gostar bastante então Rafa, fica de olho o Bacazura é o grande devorador e ele, como o próprio nome diz, ele é um azura hindu, o que são os azuras? eles são os antideuses, geralmente ligados a forças da natureza opostas aos devas, os devas são os deuses hindus Bacazura vivia numa floresta perto da cidade de Ekachakra e ele obrigava o povo que morava lá a enviar grandes quantidades de comida pra ele, o povo pegava, fazia uma carrocinha de comida todo dia e levava pra ele, só que ele tão insaciável, além da carroça de comida ele também comia as pessoas que levavam um dia, Bima, que é um dos famosos irmãos Pandava, que são heróis do hinduísmo, ele visitou essa aldeia, ficou hospedado numa casa, foi muito bem recebido e ficou sabendo dessa história, desse demônio canibal que comia todo mundo lá então ele se disfarçou de aldeão, pegou a carruagem e falou, ó, deixa que hoje eu levo a comida, e levou, foi levar a oferenda, quando o Bacazura tentou comer ele, ele revidou e matou o Bacazura só que, por ser uma divindade, diz a lenda que o Bacazura sempre volta a vida de tempos em tempos, em lugares diferentes uma das histórias mais famosas dele, diz que o Bacazura foi enviado pra matar Krishna, e pra isso ele se disfarçou, ele se transformou numa ave gigante só que quando ele atacou o Krishna, o Krishna percebeu que era ele, e que o que ele ia fazer ia se tentar comer, por ser insaciável, por ser esse grande devorador então o Krishna segurou o bico aberto do Bacazura em forma de ave e estourou esse bico isso no Smite, de certa forma, representa o ult dele, quando ele mostra sua verdadeira forma, que ele libera a cabeça dele e mostra o dente, em todas as formas que ele se apresenta, todas ele se baseia sempre em comer alguma coisa o Bacazura não tem uma forma definida, ele pode se transmutar em diferentes tipos de devoradores e o que tem sempre em comum é justamente isso, sua forma insaciável mas e no Smite? no Smite, o Bacazura é um assassino, então por natureza ele é um jungler, um ótimo jungler mas ele também vem sendo muito usado como solo, assim como outros assassinos vem sendo usados como o Loki, a Bastet, estão sendo usados como solo também o Bacazura é um dos poucos assassinos que funciona muito bem com ataque speed porque um dos pontos fortes dele é o próprio ataque básico no ult você usa ataque básico, você tem buff de ataque básico como um dos seus skills então ele é um assassino de auto-ataque mas vamos ver como ele funciona no jogo mesmo, vamos ver as skills dele começando pela passiva passiva do Bacazura chama Insatiable Hunger ou Fome Insaciável o que ela faz? a velocidade de ataque e movimento sua aumentam para cada inimigo que você mata para ser mais exato, você ganha 10% de ataque speed e 10% de movement speed para cada inimigo que você mata esse inimigo pode ser tanto Deus quanto Minion Minion também vale para a passiva o máximo são 3 stacks ou seja, no máximo você vai ganhar um buff de 30% de ataque speed e 30% de movement speed que diga se passagem é bastante coisa esse buff dura 10 segundos essa passiva dele é um buff que não é difícil de aplicar na carga máxima e como ele dura 10 segundos, se você matar o primeiro Minion você vai ganhar 10%, vai ficar 10 segundos se no quinto segundo você matar o segundo Minion vai para 20% e assim sucessivamente então não é uma passiva difícil para ficar no máximo geralmente é uma passiva que se renova sempre e você está sempre com ela ativa mas e nas skills? como a gente vai upar? a primeira skill que você vai upar mas na verdade você vai pegar um ponto nela e depois deixar para o final mas é uma skill muito importante de pegar o primeiro ponto nela é a número 2, a It Minion como o próprio nome diz Bacazura devora o Minion healando a si mesmo em até 270 mais 70% do seu physical power que é um healing muito alto e ele ganha um buff também de até 30 pontos de proteção proteção tanto física quanto mágica durante 5 segundos os Minions da Jungle eles também podem ser devorados os menores você pode engolir direto e os maiores que são o que tem o buff em volta deles esses você não pode engolir de uma vez esses você tem que bater neles até que eles estejam com menos de 33% da vida para daí sim poder engolir além disso essa skill guarda os Minions para o seu ult com um máximo de 6 stacks então cada Minion que você come ele vai sendo guardado na hora que fica nos 6 depois que você come ele continua healando continua dando proteção mas ele não enche mais esses 6 Minions que vão para o ult que a gente já vai explicar quando chegar lá quando chegar lá nele essa skill além dela ser essencial para um bom ult ela também te dá um sustento legal esse tanto de vida que ela cura é bastante alto mas para essa build por isso que eu falei para pegar um ponto no começo você já começa enchendo o ult desde o começo para quando você pega ele você já está com 6 Minions mas o que aumenta na evolução dela é o fator de healing então a gente vai upar as outras skills deixa essa aqui por último que só o healing do começo dela apesar de ser mais fraco no nível 1 logicamente mas já vai ser suficiente feito isso nós vamos para a nossa skill número 1 a take down essa skill vai ser a mesma coisa a gente vai pegar um ponto nela e depois upar quando possível mas é importante também que o segundo ponto seja pego nela porque nessa skill o Bakazura pula dando dano em todo mundo que pega de até 340 mas 60% do seu physical power um dano bastante alto além de reduzir 20 pontos de proteção física nos inimigos durante 3 segundos então nessa área que você pulou você vai causar esse dano e você vai tirar a proteção física porque é importante pegar um ponto nela como segundo ponto como segunda skill porque ela é uma skill tanto para gank quanto para fuga ela pode te ajudar a se salvar então o segundo ponto pega nela lembrando que como todas as outras skills de pulo você pode pular através de paredes então se você está na área das midi arpis e dá para você pular para o midi se você está na área do blue dá para você pular para a lane então ela pode ser usada tanto para atacar para gankar quanto para fugir também ela é bastante útil feito isso daí sim nós vamos colocar nossos pontos na skill número 3 na butcher blades que essa sim a gente vai procurar upar o máximo possível que é uma skill muito importante de upar começa que essa skill ela tem uma passiva própria que te dá physical power no último nível ela dá até 30 pontos de physical power fixos só por ter skill já te dá esses pontos que é bastante interessante agora quando usada ela te dá um buff de ataque de até 70 pontos de true damage o que é true damage é aquele dano que passa mesmo se o cara tiver cheio de defesa esse dano vai ser garantido que passa e esse buff dura 6 segundos o que no smite é muito tempo como eu falei as outras skills a gente vai pegar um ponto só em cada depois a gente vai dar prioridade para essa daqui porque daí você vai ganhar mais physical power e esse buff é muito importante tanto para limpar a jungle rápido quanto para quando você pular gankando também potencializar muito os seus ataques por último claro que não menos importante nós temos o ult do bakazura que chama regurgitate o bakazura revela sua verdadeira cabeça e vomita todos os minions engolidos na skill número 2 lembrando que são o máximo de 6 minions e quando você vomita esses minions eles viram mini bakazurinhas essa área circular do vômito ela dá slow de até 35% e dá cripple ou seja ela impede que os inimigos fujam com skill de fuga ela segura todas as skills de fuga além disso os seus ataques básicos eles viram ataques em forma de cone então para cada ataque básico que você der o bakazura ao invés de ataca normalmente com as mãos dele ele vai dar uma mordida numa área na sua frente ele é quase um ranged é um semi-ranged ele aumenta a área do seu ataque básico durante 5 segundos um detalhe é que todos os seus bakazurinhas enquanto você ataca eles também atacam e eles também atacam em cone com essa mordida em cone uma observação importante aqui é que no começo do ult durante 1.5 segundos você fica imune a crowd control então se você quiser fugir algum crowd control usando o seu ult você pode fazer isso mas é só bem nesse comecinho que ele fica que ele fica imune depois ele já já perde isso esse ult quando ele bem usado num gank ele geralmente é um kill garantido porque você dá slow e cripple você impede que o inimigo fuja se você tiver com 6 minions se você estiver atacando também a gente vai fazer essa build baseado principalmente em attack speed para valorizar esse ult e essas skills você vai estar atacando muito rapidamente você tem potencial para levar a vida completa de qualquer mage de qualquer ADC e muitas vezes até mesmo de um tanque mas falando nisso falando num gank falando em como usar as skills o que a gente pode fazer para usá-las numa sequência para usar num combo para fazer um gank interessante aproveitando o potencial máximo do Bakasura primeira coisa que você vai fazer é tentar juntar os 6 minions usando a skill 2 a 8 minions assim você potencializa seu ult no máximo e detalhe que se você acabou de comer um último minion e ataca imediatamente após você ainda tem aquele buff de defesa da skill 2 um detalhe aqui é que caso você não tenha os minions destacados você também pode usar o ult você pode usar o ult sem nenhum minion só que você vai estar atacando sozinho em cone vai dar creep ou vai dar slow mas não vai dar aquele body block que geralmente os minions pequenininhos dão os Bakasurinhas dão e não vai ter eles atacando junto então é um ult um pouco mais fraco mas pode ser feito também beleza encheu 6 minions comeu se possível gankar logo após ter comido pra aproveitar o buff de defesa feito isso você pula pra cima do inimigo de preferência através das paredes usando a skill número 1 a takedown você já vai dar um dano quando você cair na área e vai diminuir a defesa física dele isso é importante pra além de você chegar surpreendendo esse inimigo também tirar a defesa pra que os próximos ataques fiquem mais fortes tá pulou tirou a defesa estando perto do inimigo você já ativa rapidamente o buff da skill número 3 da butcher blades assim você fica com muito mais dano pra poder finalmente usar o ult o regurgitate você vai dar slow vai dar cripple no inimigo vai ter 6 bacazurinha batendo junto com você potencialmente dando bodyblock nesse inimigo porque já vai tá com slow já vai tá com cripple eles rodeando ele vão provavelmente dar um bodyblock também além de você tá buffado pelo dano da 3 e o inimigo tá com debuff de proteção da número 1 do pulo dificilmente o inimigo vai conseguir fugir dessa sequência de golpes mais os efeitos né e como eu falei com o ataque speed da build você durante esse tempo que você tem você vai tá atacando muitas vezes então o dano vai ser pra acabar com a vida do inimigo muito rapidamente tá mas e se eu pego um bacazura de frente de repente na solo lane ou se eu encontro um bacazura na jungle o que eu posso fazer pra conter a ele primeira coisa aqui que algumas pessoas fazem é comprar o Aegis pendante ou o Aegis não é mal mas não funciona muito bem contra o bacazura viu se você tiver ele no jogo de repente pode usar pra tentar salvar mas o Aegis em si não funciona muito bem contra o bacazura porque a duração do Aegis é de 2 segundos enquanto o ult dele dura 5 então sobra 3 segundos ainda pro bacazura te bater esse momento que você ficou parado usando o Aegis ou que você andou se for o Aegis pendante dá tempo dos mini bacazuras te rodearem também te darem bodyblock então não é um item que vai salvar mesmo a sua vida o que eu gosto de fazer pra conterar o bacazura é dois bons itens de defesa contra ele são Mid Guardian Mail que pela passiva pode dar slow e tirar ataque speed quando o inimigo estiver te atacando quando o inimigo estiver usando ataque básico em você tem uma chance de dar slow e tirar ataque speed se a passiva ocorrer de ser ativada vai tirar um pouco do potencial do bacazura além dela dar proteção física então Mid Guardian Mail é interessante e um segundo item interessante também é o Raid of the Neemian Lion que reflete 30% dos ataques básicos como dano nesse inimigo então se ele estiver te batendo e como ele bate muito rapidamente ele vai gastar bastante sua vida só que uma parte desse dano vai voltar pra ele como o bacazura não tem muita vida pode ser que esse dano refletido mais você atacando faça com que ele fique com pouca vida e retraia e saia desse gank uma outra opção que pode te ajudar bastante é usar o Beads lembrando que o Beads no último nível agora chama Greater Purification que você pode usar quando ele lutar em você pra fugir do slow dele e pra tirar o Creeple tirando o Creeple você pode usar uma skill de fuga então o Beads pode ser útil nesse caso eu acho o Beads muito mais útil do que o Aegis você vai tomar o dano mas se você usar ele rapidamente e tiver uma skill de fuga pode ser que ele te salve e que garanta que você não morra nesse gank do bacazura se você estiver encontrando o bacazura na solo uma outra tática interessante pra usar contra ele é você tentar tirar o farm dele isso funciona contra qualquer god obviamente mas como o bacazura precisa chegar muito próximo pra poder comer o minion se você tentar manter ele afastado o máximo possível tentar fazer com que ele não encha muito essa passiva dele vai dificultar um pouco o trabalho dele então se tiver na solo tenta empurrar ele o suficiente pra que ele não fique engolindo seus minions beleza mas vamos lá vamos pro que interessa vamos pra nossa build o build de hoje se chama Metal Eater quem tá cantando isso é o Udo o Udo é vocalista do Acept e apesar dele ter essa voz de gonzo ele tem uns discos excelentes pra quem curte um power metal alemão e não conhece ainda vale a pena ouvir o Udo que pessoalmente eu prefiro até carreira a sola dele do que da própria Acept mas vamos lá como o ult do Bakazura dura 5 segundos com um ataque em cone e o buff da terceira skill também dele também é por tempo valorizando o ataque a gente vai fazer uma build baseada bastante em ataque speed pra aproveitar esses momentos ao máximo já que dura 5 segundos o ult vamos atacar o máximo possível nesses 5 segundos é claro que não deixando de lado o nosso dano obviamente não adianta atacar rápido e não ter dano nenhum então vamos lá começando de uma maneira segura começando com water tab 30 de physical power 9% de ataque speed 18% de movement speed e a passiva que dá 15 de finish com penetration tudo o que um atacante físico precisa feito isso como segundo item é importante e de hastened fatales 30% de ataque speed 10% de movement speed e aquela passiva que quando você acerta um ataque básico seu buff de velocidade é retirado ou seja você atacando fica igual quando você não está atacando mesma velocidade lembrando que essa passiva tira esse debuff de velocidade durante 1 segundo para cada ataque básico que você acerta esse item é importante no caso do Wakazura porque apesar dele não dar physical power para você ele vai te deixar muito mais rápido atacando mais rápido e essa passiva vai permitir que como o seu ult é baseado em ataque básico seu ataque só vira em formato de cone você possa perseguir esse inimigo atacando o Racing Fatales faz toda a diferença entre alcançar um inimigo com o ult ou não porque as vezes você fica ultando só que isso deu tempo do inimigo fugir e você não alcança mais ele com o Fatales você vai estar atacando e andando com a mesma velocidade do que estivesse andando simplesmente e vai te ajudar bastante feito isso nosso terceiro item ainda não vai dar aquele physical power alto mas vai ajudar muito e terceiro item eu gosto de pegar o Asse 15% de Physical Lifesteal 30% de Attack Speed 15% de Physical Penetration e a passiva que dá mais 25% de Physical Lifesteal quando você tiver com menos de 35% de vida lembrando que essa passiva dura 5 segundos e pode ser usada uma vez a cada 15 segundos uma dica aqui pro Asse que funciona pra todos os gods sempre que você for comprar o Asse é comprar ele até o segundo nível porque até o segundo nível ele é muito barato em vez de terminar o Asse parte pro próximo item no segundo nível já dá bastante Lifesteal já dá bastante Attack Speed e geralmente é melhor você comprar em vez de comprar o terceiro nível ele comprar o próximo item o Asse é legal no Bakazura porque além de dar mais Attack Speed ainda com esse Attack Speed dele com o Attack Speed do Fatal a gente tá com um Attack Speed muito alto já atacando muitas vezes esse Lifesteal que ele te garante permite que quando você encontra um outro jungler de frente ou quando o inimigo tá te atacando enquanto você ataca ele como você tá atacando muito rápido sua vida enche muito rápido também então costuma fazer muita diferença o Asse no Bakazura vamos continuar abusando do Attack Speed pra atacar muito rápido de quarto item nós vamos de Quin Size 30 de Physical Power agora sim o Physical Power lembrando que o Bakazura mesmo com esses itens anteriores ele tá com um ataque muito forte porque além da skill dele da skill número 3 dele já dá bastante pontos de ataque pra você pela passiva dela ou por ela mesmo pelo buff dela o Bakazura já tem um Physical Power por natureza bastante alto então não pensem que por estar investindo bastante Attack Speed a gente não tá sem dano porque tá com dano bastante alto já mas agora vamos começar a investir mais no dano mesmo o Quin Size deu 30% de Physical Power 25% de Attack Speed mais ainda pra ficar absurdo e a passiva que dá mais 5% da vida máxima do inimigo como dano no seu ataque básico lembrando que essa passiva só afeta a Gods vai ser uma passiva muito boa contra a Gods que tem a vida grande Warriors e Tanques Guardians no caso do Smite ajuda você a dar bastante dano neles e com o Attack Speed dela somado aos itens anteriores a gente vai estar com um Attack Speed absurdo não precisa mais que isso você vai estar potencializado ao máximo esse tempo do seu ult esse tempo do seu ataque então mesmo que os itens não tenham investido totalmente em Physical Power anteriores só por essa velocidade do ataque seu ataque vai estar absurdo levando a vida completa de vários Gods desde essa hora mas já que a gente está com o Attack Speed absurdo a gente precisa colocar dano ou melhor a gente precisa colocar Critical você ataca várias vezes é bom que várias dessas vezes sejam Critical então como quinto item a gente vai de Deathbringer 50 de Physical Power que é bastante alto 20% de Critical Strike Chance e a passiva que dá mais 50% de Critical Strike Damage ou seja quando você critar ele vai ser 50% mais forte que o normal como eu sempre falo e eu acabei de falar agora inclusive já que você está atacando muitas vezes com esse alto fator de Critical várias dessas vezes vão ser Critical então o seu dano vai ser muito potencializado agora como último item galera eu vou dar um item aqui que eu sempre troco com algum outro com outro vou explicar porquê como último item para garantir o Penetration a gente vai de Titans Bane que dá 30 pontos de Physical Power e a passiva que dá mais 33% de Physical Penetration só para garantir o Penetration mesmo se os inimigos estiverem se protegendo com defesa o Titans Bane vai garantir que boa parte do seu dano já passe por ele só que tem um detalhe se o time inimigo tiver muito Squish ou se você tiver bastante upado já tiver afidado e achar que os ataques já estão passando o suficiente que você não precisa tanto de Penetration porque o Ace já te dá um pouquinho a Bota já te dá um pouquinho isso aqui é só para garantir mesmo se você achar que está muito forte já que não precisa desse Titans Bane não precisa de todo esse Penetration o que você faz? troca ele por Executioner Executioner não vai te dar tanto Penetration vai tirar a defesa no seu ataque básico só que ele vai te dar mais ainda Attack Speed então o time inimigo está Squish ou você está afidado em vez de Titans Bane vai ter Executioner no final que seu ataque vai ficar mais poderoso ainda vendo a build por completo a gente vê que nosso Attack Speed está muito alto nós temos Critical nós temos Life Steel para garantir a sobrevivência com essa build você vai aproveitar muito bem o tempo do Ult principalmente se você usar a skill número 3 e ultar em seguida você vai estar potencializado por ela você tem a skill do Pulo que tira a defesa do inimigo ou seja seus ataques são ainda mais fortes por todos esses motivos a gente pode investir mais em Attack Speed do que o próprio Physical Power e fazer esse um assassino com Attack Speed que normalmente sabem que eu sou contra eu gosto de True Damage no assassino mas o Bakazuri é um dos caras que funciona muito bem assim e para provar isso nós vamos fazer nosso teste de sempre nós vamos fazer nosso teste contra o Fire Giant Manuel sobe o som o que vocês viram aí é a utilidade dessa build o Ult dura detalhe que o Ult do Bakazuri ele dura 5 segundos com o Bakazuri atacando em cone e o Fire Giant morreu antes dos Bakazurinhas por esse motivo compensa muito o Attack Speed no Bakazuri diferente das outras builds é importante notar essa build em particular é muito efetiva também contra o Fire Giant porque essa build ela não se baseia muito em efeitos o Bakazuri é um god que não tem muito efeito de stunar de fazer tudo isso então é uma build baseada em True Damage que passa mesmo esse dano baseada em Attack Speed mais o Damage então contra o Fire Giant foi muito efetivo se levou o Fire Giant com essa facilidade nesse tempo imagina num gank pra um mid que é mage por exemplo você pega a dificuldade desse Fire Giant e diminuiu pela metade você vai levar um mage em poucos segundos ok mas ninguém ganha o jogo sozinho então vamos sugerir aqui 3 partners pro Bakazuri pensando no papel principal dele que é como jungler vamos dar uma dica pra um god em cada lane que vai ajudar a potencializar todo o ataque todo o gank do Bakazuri começando pela dual lane na dual lane um cara que é claro que esses exemplos que eu tô dando eles também te ajudam muito na teamfight mas enquanto na dual lane um cara que te dá um suporte muito legal é o Gab com o Stone Shield você pode dar dive na torre e buscar o inimigo que ele vai garantir com que você não morra o ult do Gab estuda todo mundo e tira uma boa parte da vida deles também deixando o caminho aberto pra você chegar ao ultano e terminar o trabalho então geralmente quando tem um Gab na dual lane e te ajudando nas teamfights também pelo ult dele e pelo Stone Shield é fácil fazer double kill pra cima com o Bakazuri no mid um cara que é um pouco mais difícil de usar mas eu acho que combina muito bem é o Agni como o seu ult dá slow e cripple no inimigo mesmo que não mate impossibilita essa fuga dele dá tempo de o Agni usar os 3 meteoros dele inclusive com o Noxus Film embaixo pra stunar pra stunar esse inimigo o efeito de burn do Agni também ajuda a terminar a matar aquele God que às vezes você não conseguiu completar ele além de você poder o Agni poder stunar e você pular pelas midiarpias se o inimigo te ver estando stunado e você casar o seu combo é interessante notar que pelo potencial do Agni e pelos efeitos que ele tem às vezes dá pra você gankar frequentemente a middle lane sem estar necessariamente com o ult cheio com os 6 minions do ult mesmo com menos minions por essas coisas todas por você dar slow e cripple e ele casar os 3 meteoros por exemplo permite que você gank o meio com muito mais frequência às vezes sem esperar necessariamente sua ult estar cheio e indo pra solo lane aqui eu fiquei em dúvida entre duas porque eu acho que as duas funcionam muito bem mas eu acabei indo pela Afrodite a outra que funciona muito bem é a Hel pelos mesmos motivos a Afrodite funciona muito bem na solo quando ajudando o Bakasura a gankar porque ela linkando com você e detalhe se você joga de Afrodite e vai linkar um assassino espera o assassino entrar na lane pra depois você linkar espera ele fazer o gank primeiro senão você tira o fator surpresa eu já vi muita Afrodite linkando no lock escondido mas daí fica aquele link cor de rosa entregando que o assassino tá ali então se você joga na Afrodite espera o assassino gankar depois que ele se gankou e se revelou aí você linka ele se Afrodite linka no Bakasura dá pra você dar um dive monstro na torre porque além dela encher sua vida ela pode usar o ult se alguma coisa der errado possibilitando que você fuja muito fácil então se você entrou na torre deu o dive deu tudo errado não deu certo vai morrer ela enche sua vida ela ulta você pula pro buff inimigo o blue pra garantir sua vida ela funciona muito bem tenta te dar um sustain ridículo e pelo mesmo motivo a hell também funciona muito bem com o Bakasura também a hell inclusive de uma maneira mais agressiva porque quando ela tá na instância negra ela pode ajudar a dar um ataque muito alto nesse inimigo bom galera build de hoje é essa pra todo mundo que tava pedindo eu sei que tem gente que tava pedindo faz tempo já testem façam um teste o Bakasura eu acho que é um um jungler muito interessante que não é muito difícil de ser usado ele tem uma evolução boa na jungle ele não tem dificuldade pra levar jungle no começo então acho que é uma opção legal pros junglers iniciantes até testem essa build testem essa maneira de jogar e se você já joga de Bakasura inclusive se você joga de Bakasura na solo lane deixa aí nos comentários suas dicas de como levar solo com eles se dá pra fazer alguma coisa diferente se vocês usam itens diferentes se você upam as skills de maneira diferente que isso só ajuda todo mundo a melhorar ainda mais o jogo e ver as diferentes formas de jogar o Smite lembrando que não existe uma build definitiva usem-se os itens como base são todos os itens que funcionam muito bem nele mas se adaptem ao jogo e comprem os itens que vão te proteger melhor naquele jogo ou vão te ajudar a atacar melhor naquele jogo em si beleza? se você quer saber quais as builds que tem já no canal ou não entra lá no praquenexo.com.br tem a área de build certinha todo mundo lá e deixa aí nos comentários também quais as próximas builds que vocês querem ver aqui no canal beleza? só lembrando gostou da build? deixa um joinha isso incentiva a gente ajuda a gente a melhorar nosso trabalho e pra fazer a família PKN crescer ainda mais se você puder pega esse vídeo compartilha na sua timeline no Facebook e marca aquele amigo que gosta de jogar de Bacazura ou que tava querendo aprender a jogar com ele e não sabia como beleza? agora vocês ficam aí com o gameplay com alguns kills do Bacazura na Conquest na prática e eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima semana na próxima build falou Tchau 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 Tchau